Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Vamos dar continuidade à correção do nosso simulado de português, simulado de 15 questões. No vídeo de hoje, corrigiremos as questões 8, 9 e 10. Eu preciso que você, aí do outro lado, tenha atenção, tenha foco para você entender a explicação e a resolução de cada questão. Eu também conto com a sua participação, anotando as informações da aula, corrigindo a sua questão ou confirmando o acerto e acompanhando a leitura. Se você puder, se você conseguir, e eu peço que você tente, leia junto comigo. Então, os recados estão dados. Agora vamos lá cumprir a primeira de três lições. Leia o nosso primeiro texto para respondermos à questão número 8. Então, vamos lá, leia junto comigo. Leia o texto abaixo. A passarada não canta, fica triste a vacaria. Sertanejo olha para o céu e faz a sua profecia. Mesmo que seja seco, mas ele ainda confia. Ajoelhado, pede a São José, chuva para o nosso torrão, para acabar a irtiagem aqui do nosso sertão, rezando ao padroeiro com muita devoção. Em época de seca, o açude racha a lama, o peixe imponente morre. É grande o nosso drama. O gado morre de fome, pois não tem mais a rama. Menino bota água no lombo de um jumento. Bem cedo enche os potes. É grande o sofrimento. Vai buscar com as ancoretas na cacimba de Zé Bento. Autor do texto, jatão, vaqueiro. Então, texto lido. Espero que você tenha acompanhado. Se preciso for, você volta um pouquinho no vídeo e acompanha mais uma vez a leitura, para que você possa entender e absorver melhor o conteúdo desse texto. Então, vamos lá. Texto lido. Questão 8. O assunto do texto é letra A, a fé dos sertanejos. Letra B, a seca do sertão. Letra C, o padroeiro do sertão. E D, o sertanejo no nordeste. Então, qual o tema principal? Vamos lá. Letra A afirma que é a fé dos sertanejos. Esse tema é falado no nosso texto. Lá no trechinho, o ajoelhado pede a São José. Só que não é o assunto principal. Então, não é a letra A. A letra B fala que é a seca do sertão. E o gabarito é a letra B. Esse texto fala principalmente o tema central desse texto. É a seca no sertão. A gente pode encontrar alguns trechos desse texto que deixa tudo muito claro. Por exemplo, aqui, em destaque, ajoelhado pede a São José, chuva para o nosso torrão para acabar a estiagem. Então, chuva para o nosso torrão. Torrão, o que é torrão, professor? É que o chão ficou tão seco que está rachando, está torrado. Ele chama de torrão porque não tem chuva. E ele continua para acabar a estiagem. A estiagem é a seca. É um período que era para chover e não choveu. É um período sem chuva. É chamado de estiagem. Então, nesse trecho aqui, a gente vê claramente que o tema principal do texto é a seca no sertão. Tem mais um pedacinho lá em cima que entrega a resposta. Em época de seca, o açude racha a lama. Então, se você é da zona rural, se você mora no Nordeste, já viu um açude seca, você vai entender que fica só aquela laminha e o tempo passa, a chuva não chega, aquela lama fica cheia de rachaduras. E é isso que fala esse pedacinho do texto. A gente está lendo alguns pedacinhos para a gente entender um pouco melhor e compreender que o tema principal desse texto é falar sobre a seca no sertão. Então, questão número 8, resolvida. Tudo ok? Acertou? Errou? Vamos lá? Questão número 9, agora na tela. É isso? Antes da questão número 9, tem texto. Tem texto para ser resolvido. Leia os textos abaixo e responda a questão. Vamos lá. Texto 1. Vamos lá. Tem um textinho aqui. Trabalho infantil só pode ser brincadeira. E o texto 2 é uma imagem, aparentemente, de uma criança trabalhando na carvoaria. Aparentemente, ela cortou as árvores para fazer carvão. Lá no fundo da imagem tem os fornos do carvão. A cara dela suja de carvão, formando o mapa do Brasil, cheio de detalhes. Então, vamos lá. Os dois textos falam sobre o quê? A. Poluição. B. Desmatamento. C. Trabalho infantil. Ou D. Vida sustentável. Então, vamos lá analisar. O texto 1 já entrega a resposta. Trabalho infantil só pode ser brincadeira. O texto 2, ele complementa. O texto 2 mostra uma criança trabalhando na carvoaria. Está trabalhando, é criança, está trabalhando, está toda suja. Não está na escola, está no trabalho, está sendo explorada. Por isso, não há para onde correr. Essa questão é bem simples. Espero que você tenha acertado de verdade. Os dois textos falam sobre o trabalho infantil. É o gabarito da questão número 9. Letra C. Anote as informações. Deixe de corrigir. Leia junto comigo. Participe. Você vai estar se ajudando e vai estar me ajudando também. Todos crescem quando a gente leva a educação a sério. Então, vamos lá. Continuar. Última correção de hoje. Último texto. Olha aí. Professor, é outro texto grande. Professor. Ai, professor. É, mas você não vai ler sozinho. Você vai ler comigo. Você vai me acompanhar. Você vai ler junto. Vamos lá. Leia o texto abaixo. Título do texto. Árvores por todo o Brasil. Pau Brasil. Vamos lá. Pausadamente, devagar, para a gente entender. Sem estresse. Com calma. Após o descobrimento do Brasil, esta árvore foi muito derrubada e vendida para os países da Europa. Isso gerou riqueza, o que estimulou a adoção do nome Brasil para o nosso país. A madeira avermelhada do pau-brasil era usada para fazer móveis, casas e embarcações, enquanto a sua casca servia para produzir um colorante brasileiro, aliás, um colorante chamado brasileína, usado para tingir tecidos e fazer tintas para escrever. Hoje, a madeira é apenas empregada na confecção de arcos de violino. Abundante no litoral brasileiro, sobretudo entre Pernambuco e Rio de Janeiro, na época da descoberta do país, o pau-brasil está quase extinto atualmente. Ele apresenta flores perfumadas, que florescem entre setembro a dezembro. A árvore pode atingir 30 metros de altura e tem vários nomes populares, como Ibirapitanga, Orabutã, Brasileto e Pau de Pernambuco. Uma árvore de 30 metros. Dá para acreditar? Então, temos aqui finalizada a leitura do nosso texto. Espero que você tenha entendido, que você tenha conseguido acompanhar. Se não, você volta novamente, escuta novamente a leitura, tenta acompanhar para poder entender melhor. Então, vamos lá. Texto lido. Vamos à questão número 10, última do nosso vídeo de hoje. Questão 10. Então, vamos lá encontrar o pedacinho do trecho do texto que fala sobre esse corante. Vamos lá. Enquanto sua casca servia para produzir um colorante chamado brasileína, usado para tingir tecidos e fazer tintas para escrever. Está aí a resposta dentro do texto. É só saber procurar. Então, o gabarito é a letra D. Letra D. Espero que você tenha acertado. Espero que você tenha acertado bem. Se não, tudo bem, tranquilo, de boa. As chances não param. Você corrigiu, você entendeu? Está tranquilo. Está tudo bem. Espero que a parte mais difícil desse texto tenha sido a leitura, lá no finalzinho, dos nomes populares do pau-brasil. Olha aí. Ibirapitanga, orabutão, brasileto. Cada nome de fisca e parece um trava-língua. Então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Questões 8, 9 e 10 corrigidas. A gente se vê no próximo vídeo para continuar a correção do nosso simulado. Um grande abraço e, é claro, valeu!